Oi gente, sabe com todos esses tempos de quarentena, Deus soube colocar a Poliana na minha vida, sabia que ia vir um tempo muito difícil, né, pra quem teve depressão e tem ansiedade, sabe, e a Poliana, ela preenche meu dia, eu fico muito cansada, mas preenche. Aproveite seus filhos, aproveite seus pais, quem estiver com você, seus avós, seu marido, sabe, porque através desses relacionamentos a gente se torna uma pessoa melhor. O importante são os reajustes nesses tempos, tá, a gente realmente perdoar quem tá incomodando aqui dentro, orar pelos inimigos, tá, porque eu vejo muitas pessoas falando que ora por um amigo, ora pelo marido, ora pelo filho, mas também temos que orar por aqueles que falam mal da gente, por aqueles que nos fazem mal, que nos odeiam, sabe, é isso, tchau.